Música Famílias que tiveram casas destruídas pelas chuvas vão ser atendidas com prioridade pelo programa Minha Casa Minha Vida. Calendário Infantil vai receber duas novas vacinas ainda este ano. E veja também. O trabalho de geólogos vai ser acelerado em 250 municípios em situação de risco. A ideia é que essa força tarefa que está em campo possa ser reforçada para que a gente possa antecipar o cronograma do mapeamento das áreas de risco dos municípios brasileiros. Déficit da Previdência cai 22% e tem o menor valor desde 2002. O ministro Garibaldi Alves disse que estão sendo estudadas mudanças na Previdência Social para garantir um sistema sustentável no futuro. Centro de Educação Infantil vai atender 250 crianças de comunidades próximas ao município de Angra dos Reis. A meta, segundo o governo, é apoiar outras 1.500 escolas de educação infantil até o fim do ano. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. 40 técnicos do serviço geológico estão nos três estados mais afetados pelas enchentes, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff mandou acelerar o trabalho de mapeamento geológico de 250 municípios com maior risco de desabamento ou deslizamento. O trabalho consiste em ajudar na remoção dos moradores e visitar as áreas atingidas para verificar a resistência do solo. Segundo os técnicos, novas chuvas, mesmo que fracas, podem provocar mais desmoronamentos. O mapa das áreas de risco elaborado pelos técnicos está sendo entregue para a defesa civil municipal ou estadual. Hoje, o ministro da Integração Nacional anunciou que o governo quer adiantar o levantamento das áreas de risco em 250 municípios brasileiros. Nós estaremos fazendo reuniões na próxima semana, sob a liderança da ministra Glaze, com representantes da Petrobras e de universidades brasileiras, para identificarmos o maior número de geólogos que possam participar do esforço de mapeamento das áreas de risco dos municípios que foram considerados de mais elevado grau de risco para a ocorrência de desastres naturais. A ideia é que essa força tarefa que está em campo possa ser reforçada para que a gente possa antecipar o cronograma do mapeamento das áreas de risco dos municípios brasileiros. O SEMADEM, Centro de Monitoramento de Desastres do Governo Federal, também utiliza os mapas de risco para cruzar com as previsões de chuva e assim emitir alertas. Em 2007, a pedido da Prefeitura, os técnicos do Serviço Geológico Brasileiro identificaram 10 áreas de risco em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. No ano passado, a cidade foi atingida por chuvas, que deixaram centenas de mortos. E as famílias que tiveram as casas totalmente destruídas pelas chuvas terão prioridade no programa Minha Casa Minha Vida. Todas as demandas que venham a surgir de estados e municípios que tiveram casas completamente destruídas, é que se abra espaço dentro do programa Minha Casa Minha Vida para atender os estados e os municípios que sofreram esses prejuízos. Já o novo valor limite de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, de até R$ 6.220, já está valendo. Os trabalhadores que moram em áreas atingidas por desastres naturais já podem sacar o saldo disponível. O valor anterior era de R$ 5.400. O trabalhador tem 90 dias após o reconhecimento do estado de calamidade ou situação de emergência do município para solicitar o saque do dinheiro. O governo anunciou no início da noite mudança em dois ministérios. A repórter Priscila Machado está ao vivo no Palácio do Planalto e tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. O ministro Fernando Haddad vai deixar o Ministério da Educação. No lugar dele vai assumir o atual ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante. Haddad ocupava o Ministério da Educação desde 2005. Em nota divulgada à imprensa, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu o empenho e a dedicação dele, que segundo ela, estão transformando a educação brasileira. Como novo ministro da Ciência e Tecnologia, vai assumir o atual presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Raup. Na segunda-feira, tanto Haddad quanto Mercadante participam de reunião ministerial com a presidenta Dilma. A posse dos novos ministros está marcada para a próxima terça-feira. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. E em Angra dos Reis, o ministro da Educação, Fernando Haddad, participou com a presidenta Dilma Rousseff da inauguração de um centro de educação infantil. Para oferecer educação pública de qualidade para crianças de 0 a 5 anos, o governo federal quer construir até 2014 mais de 6 mil creches e pré-escolas em todo o país. É o programa Pró-Infância. O novo centro de educação infantil vai atender 250 crianças de 0 a 5 anos que vivem nas comunidades próximas ao município de Angra dos Reis. A presidenta Dilma Rousseff visitou as instalações da nova escola e as crianças que já inauguravam a brinquedoteca. A escola também conta com salas de leitura e informática. Segundo a diretora, a construção dessa unidade já era uma reivindicação antiga dos moradores. É um grande sonho dessa comunidade ter uma creche que pudesse então estar amparando as crianças para que as mães pudessem trabalhar e garantir o sustento das suas casas. Várias crianças vieram participar da inauguração. Mariana mora perto da escola e quer fazer a matrícula da filha na creche. Muito bom para a comunidade, para as mães que trabalham e que precisam. A escola foi construída com recursos da Prefeitura de Angra dos Reis em parceria com o governo federal. Pelo programa Pró-Infância, o FNDE, Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, investiu mais de R$ 2,5 bilhões na construção de 4.050 unidades como essa. A meta, segundo o governo, é apoiar outras 1.500 escolas de educação infantil até o fim do ano. Após inaugurar a escola, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou a importância de investir na primeira infância para o futuro do país. Se você tiver um tratamento por uma criança de 0 a 5 anos que garanta a essa criança os estímulos necessários que assegure a essa criança acesso, conhecimento, pegar, olhar nos livros, ter brinquedos adequados, ter alimentação, tratamento, carinho e cuidado adequado, Esta criança se transforma num adulto cheio de possibilidades de realizar seu potencial. Se nós não cuidarmos das crianças desde o nascimento, depois é muito difícil corrigir as defasagens educacionais. Cuidando desde cedo que a gente tem condição de garantir igualdade de oportunidades para os brasileiros. A Previdência Social arrecadou mais de R$ 250 bilhões no ano passado. Faltaram R$ 36 bilhões para fechar a conta, mas foi a melhor arrecadação dos últimos 10 anos. O déficit caiu 22%. Segundo o Ministério da Previdência, o resultado se deve ao fortalecimento da economia brasileira. A Previdência Social arrecadou em 2011 mais de R$ 251 bilhões. O pagamento de benefícios chegou a quase R$ 288 bilhões. A arrecadação no campo foi 4% maior que em 2010. Na cidade, o aumento foi de 9%. Isso se deve ao crescimento da economia do país, a política econômica que o país adotou. Até mesmo de fortalecer o mercado interno. Para 2012, o Ministério da Previdência estima que a despesa vai crescer mais por causa do aumento do salário mínimo. A arrecadação deve crescer no mesmo ritmo. O governo está otimista, mas acha que o déficit não deve diminuir tanto este ano. O ministro Garibaldi Alves disse que estão sendo estudadas mudanças na Previdência Social para garantir um sistema sustentável no futuro. Além das alterações no regime dos funcionários públicos, que está em discussão no Congresso, o governo pode propor mudanças no sistema de concessão de pensões. Essa oportunidade de aprovar essas duas propostas seria o início de uma preparação para esse futuro sustentável da Previdência, ao meu ver. Duas novas vacinas vão ser incluídas no calendário básico de vacinação infantil que passa a valer a partir do segundo semestre deste ano. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério da Saúde. A novidade apresentada pelo Ministério da Saúde é a inclusão no SUS, o Sistema Único de Saúde, de duas novas vacinas. Uma injetável contra a paralisia infantil sem o vírus da polio, a chamada poliomilite inativada, e a pentavalente, que oferece proteção contra cinco doenças, difteria, tétano, coqueluche, hemófilos e hepatite B. A produção da vacina pentavalente em laboratórios aqui no Brasil vai gerar uma economia para o país de R$ 700 mil por ano. A pentavalente não apresenta reações adversas. O uso é indicado no segundo, quarto e sexto mês de vida do bebê, além de dois reforços, depois de 12 meses e entre 4 e 6 anos. Já a poliomilite inativada vai ser combinada com a já conhecida e tradicional gotinha. Entre dois meses e um ano e três meses, as crianças vão tomar os dois tipos de vacinas combinadas, em gotas e injetável. A campanha nacional continua até a eliminação global da poliomilite, já que a doença está ainda presente em 24 países ao redor do mundo. Em 16 de junho, menores de 5 anos tomam duas gotinhas. Entre 18 e 24 de agosto, ocorre a campanha nacional de multivacinação, com a atualização das vacinas nos cartões de vacinação das crianças. À medida que a gente introduz a pentavalente, esse esforço conjugado, que permite que a gente tenha a pentavalente produzida no Brasil, nós estamos reduzindo a picada, e isso faz com que a nova picada da vacina inativada não seja uma picada a mais nas nossas crianças, ou seja, não seja um esforço a mais no esforço da vacinação das nossas crianças. Então, essa é uma oportunidade. E a segunda oportunidade é o fato do Brasil ter desenvolvido tecnologia para isso, e por isso podemos dar mais proteção às nossas crianças. O Ministério da Saúde ainda anunciou estudos para três novas vacinas. A vacina contra HPV, o vírus do papiloma humano, a vacina contra hepatite A, e a vacina contra varicela, que é um investido, é chamado de catapora. Essas vacinas já têm o que a gente chama de estudos de impacto econômico. Agora, o Ministério avalia o impacto epidemiológico, ou seja, qual dessas vacinas produz o melhor resultado de benefício para a saúde, em termos de redução de casos, de internações, etc. A factibilidade orçamentária, porque nós precisamos gastar bem os recursos que a gente tem, e o próprio processo de transferência de tecnologia. O Brasil se interessa por estabelecer não só a importação de vacina, mas acordos de transferência de tecnologia que nós tenhamos essas vacinas produzidas aqui no Brasil. Nos próximos quatro anos, o Brasil vai passar a produzir em laboratórios nacionais a vacina que imuniza contra cinco doenças já combatidas na vacina pentavalente e contra a poliomielite e a meningite C. De acordo com o Ministério da Saúde, 96% das 13 vacinas que são disponibilizadas no Sistema Único de Saúde já são produzidas em território nacional. E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou hoje em São Paulo um investimento de quase R$ 6,5 milhões para programas de tratamento de dependentes químicos no Estado. O ministro afirmou que o governo federal apoia a ampliação da rede de acolhimento dos dependentes e que os investimentos vão permitir a abertura de 100 a 150 leitos para tratamento. A primeira parte do repasse da verba já está sendo feita. O aporte inicial de recursos que nós fizemos, nesse aporte inicial de recursos, que são R$ 3,2 milhões nos primeiros seis meses, estão previstos nesse aporte inicial, a implantação de 16, o funcionamento de 16 equipes de agentes de saúde na rua, que a Prefeitura já tem na região da Cracolândia, como consultório na rua, ou seja, um modelo que se casa, nós temos um casamento nos modelos, que a ideia é que as equipes atuem de forma volante, num horário que pode ser um horário alternativo, até mais tarde à noite, então já funciona até 10 horas da noite, com profissionais que façam o que nós chamamos de busca ativa. Não fique aguardando na unidade, vão até onde estão essas pessoas. Terminou agora há pouco aqui em Brasília uma reunião entre representantes do governo e sociedade médica para definir critérios para acompanhamento e indicação para substituição de próteses de silicone. O repórter Adilson Mastellari está ao vivo e tem os detalhes do encontro. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. Nessa reunião foram definidas as diretrizes técnicas que vão orientar médicos e órgãos de saúde sobre o atendimento a pacientes com ou sem sintomas provocados pelo uso de próteses mamárias de silicone das marcas PIP ou ROFIL. São procedimentos que vão indicar às entidades de saúde como agir diante de cada caso que for surgindo. E é importante lembrar que uma vez identificada a origem da prótese, o paciente deve procurar o estabelecimento público de saúde ou a rede de saúde suplementar onde a prótese, onde a cirurgia foi realizada. Os pacientes vão ser avaliados, encaminhados a exames e também a cirurgias quando houver necessidade. Renata. Obrigada, Adilson. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária quer tornar obrigatória a realização de testes de qualidade para todas as remessas de implantes mamários que chegarem ao país. A proposta faz parte de uma consulta pública que será publicada ainda esta semana no Diário Oficial da União. Até 17 de fevereiro, a população pode enviar contribuições ao texto. Presente em quase 15 mil escolas urbanas do país, o programa Mais Educação, de educação integral, vai ser estendido para escolas públicas do campo. O repórter Paulo La Sálvia está ao vivo com o coordenador de ações educacionais complementares da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação e tem os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. O programa Mais Educação foi criado pelo governo em 2008 com o objetivo de implantar no país a estratégia da educação integral, que é quando o aluno fica na escola durante uma boa parte do tempo realizando atividades extras em relação ao grade curricular normal da escola. O programa se concentrava nas cidades, agora vai chegar ao campo. Quem vai dar mais detalhes sobre esta expansão é Leandro Fialho, do Ministério da Educação. Boa noite, Leandro. Dessas 15 mil escolas pré-selecionadas pelo Ministério da Educação, quantas vão receber efetivamente o programa neste ano? Boa noite. Nós temos como meta de 5 mil escolas, no mínimo 5 mil escolas do campo, receberão os recursos do Ministério da Educação para implantar a educação integral nas escolas. Agora, como o programa vai ser expandido para a zona rural neste ano, existem adaptações em relação às cidades? Sim, sim. A gente sabe que no campo tem diferenças da cidade. Então, o programa prevê atividades diferenciadas, adaptadas para o campo, que estarão além das atividades. Um exemplo que a gente tem é o ciclismo, que é melhor de se desenvolver na zona rural e no campo. Agora, em 2010, uma escola por ano, pelo programa, recebeu em média 37 mil reais do governo. Em 2011, 43 mil reais. Esse ano, as escolas do campo vão receber em média qual quantidade de recursos e o que elas podem fazer com esse dinheiro? A expectativa é que cada escola do campo receba entre 35 e 40 mil reais, talvez um pouco menos, porque o número de alunos é menor e tem um custo variável. Esse recurso é um recurso que é suficiente para trabalhar um ano e ele pode ser utilizado em contratação de monitores, que são da comunidade, e também para comprar os kits, os materiais que vão desenvolver as atividades. Além disso, também o Ministério prevê um recurso mais para custeio, para que as escolas possam estar adaptando o programa ou colocando alguns materiais que, às vezes, a gente não pensou quando formula um programa para o Brasil inteiro. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. E o número de inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, ultrapassou 1 milhão e 700 mil até às seis horas da tarde desta quarta-feira. Foram registrados mais de 900 mil candidatos inscritos. A oferta do programa para este primeiro semestre é de mais de 195 mil bolsas, em 1.321 instituições de ensino superior particulares, entre universidades, centro-universitários e faculdades. A inscrição deve ser feita na página do programa na internet. Nela, o candidato tem acesso ao cronograma completo e à oferta de bolsas. Mais de 5 milhões de usuários mudaram de operadora de telefonia no ano passado, por meio da chamada portabilidade. O número do telefone continua o mesmo. O crescimento foi de mais de 18% em relação a 2010, o maior percentual já registrado. Tarifa alta, mau atendimento. Insatisfeito com a operadora de telefonia celular, Denis não teve dúvida. Trocou de empresa e ainda manteve o número que já usa há cerca de cinco anos. Mantive o mesmo número, até mesmo porque eu tenho parentes fora de Brasília que sabem o meu número. E se eu tivesse que ter que ligar para todos para poder passar um novo número, eu ia gastar uma fortuna de crédito. A portabilidade numérica começou a valer em setembro de 2008. De lá para cá, mais de 13 milhões de pessoas migraram de operadora, a maioria usuários da telefonia celular. Os dados são da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações, entidade responsável pela administração do serviço no país. Em 2011, foram efetuadas mais de 5 milhões de portabilidades de telefones fixos e móveis, um crescimento de 18,37% em comparação ao ano de 2010, quando foram realizadas cerca de 4 milhões de transferências. É o maior percentual já registrado desde que essa regra começou a vigorar. O número do telefone é bastante importante para o usuário, seja do ponto de vista afetivo, seja do ponto de vista do negócio que ele presta e a associação que tem desse número com a marca do negócio ou da empresa. Para pedir a portabilidade, basta que o usuário procure a operadora para onde quer mudar. Ela é quem vai fazer tudo. É preciso apenas informar o nome completo, a identidade, CPF ou CNPJ, se for pessoa jurídica, o endereço, além do número do telefone e o nome da atual operadora. É necessário ainda comprovar a titularidade da linha telefônica. A nova empresa tem três dias úteis para efetuar a transferência e o usuário, dois dias úteis para desistir da migração. Ela tomará todas as providências, ela também é obrigada a prestar todas as informações e, inclusive, se for vontade do usuário de desistir dessa portabilidade, você também deve procurar essa prestadora nova, receptora, que é interessada na prestação de serviço. A movimentação nos aeroportos brasileiros em 2011 foi a maior dos últimos 13 anos. De janeiro a dezembro, os desembarques domésticos somaram mais de 79 milhões. Só em dezembro foram mais de 7 milhões de chegadas, número recorde para o mês. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas mostra que uma em cada três famílias desejou fazer turismo no ano passado. Cláudio Ricks viajou com a família de Brasília para o Rio de Janeiro. Ele conta que se programa com antecedência para tirar férias pelo menos duas vezes ao ano. E o avião é o meio de transporte preferido. Tem que ir a esposa, os três filhos, né? Então a gente vai juntando dinheiro aí ao longo do ano para poder levar a família toda, né? Porque se for sem a família não tem graça, né? Viajar a turismo está se tornando cada vez mais comum para os brasileiros. No ano passado, mais de 34% das famílias pretendiam viajar. Em 2010, o índice era de 29,7%. Resultado do aquecimento da economia, facilidades de pagamento e popularização das passagens aéreas. Isto se deve fundamentalmente ao crescimento da classe C e ao fortalecimento também da classe A e B. Quer dizer, renda maior, né? É um trabalho muito grande em aumentar e tornar mais qualitativos os nossos destinos turísticos. A possibilidade dele viajar, quando é permitido que ele se organize com antecedência, pague sua viagem por preços assistidos que não comprometem sua renda mensal. A pesquisa do Ministério do Turismo mostra que tem diminuído o número de pessoas interessadas em viajar de ônibus. O número passou de 13,7% em 2009 para 9,4% em 2011. A viagem aérea agora é a preferida por mais de 60% dos entrevistados. Hotéis e pousadas foram citados como meio de hospedagem preferido por 55% dos entrevistados. O Nordeste aparece como o local mais procurado pelos turistas. Quase metade, 48,7% das famílias, planejavam passar férias na região. Solo e praia é uma estrutura muito forte de turismo, mas vai crescendo paulatinamente o ecoturismo, o turismo de aventura, sem esquecermos do turismo cultural que também é forte nesse país. Outro resultado inédito de 2011 foi verificado nos voos internacionais. Foram mais de 9 milhões de desembarques de estrangeiros aqui no Brasil. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite pra você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto